E aí minha gente, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal Causos de Cordel e não esqueça de ativar o sininho pra não ficar sem perder nenhuma das histórias assombradas e das novidades. E se você quiser ver seu nome aqui como colaborador do canal, é facinho facinho, é só apertar no botão seja membro rapaz. Agora vamos deixar de conversa que eu já tô doidinho pra ver qual é o caso de hoje. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros. Causos mal-assombrados O homem porco de dois riachos Esse caos não faz muito tempo que aconteceu lá pros lados das alagoas. Ali em dois riachos só se falava de uma coisa. O tal do homem porco. Três pessoas tinham sido encontradas mortas. E parte dos corpos tinham sido devorados. E o povo dizia que aquilo só podia ser obra do homem porco. Vários moradores já tinham avistado o vulto da criatura escondida entre a mata. E aqueles que tinham tido um encontro real com ele diziam ser mal-assombro da pior espécie. E quem viu as vítimas daquele ser demoníaco nunca que ia duvidar disso. O caso mais recente ali tinha acontecido há mais de uma semana. Samuel brincava no terreiro de casa. A mãe do menino tinha mandado ele entrar antes das oito horas da noite. Hora que o homem porco costumava aparecer. A porta da cozinha estava aberta enquanto o menino brincava ali perto. Seu pai tinha feito um aviãozinho de papel. E ele jogava pra cima aproveitando o vento. A pobre criança em sua imaginação cada vez jogava mais alto. E assim que atirou ele no mais alto que conseguiu. O objeto ficou enganchado nos galhos de um dos pés de limão que cercavam o terreiro. Rapidamente ele olhou pra porta aberta e viu sua mãe no fogão. Achou que ela não perceberia caso ele se afastasse pra pegar aquele aviãozinho que estava ali perto da mata. Sem dizer nada, ele seguiu até o pé e tentou tirar o avião. Fazia de tudo pra não encostar na planta pra não se arranhar. Nervoso, o menino olhava todo o tempo pra porta esperando que sua mãe aparecesse ali a qualquer momento pronta pra lhe dar uma pisa. Samuel ouviu o som da panela batendo no fogão. Naquela hora, a criança parecia temer mais sua mãe do que a ameaça que rondava a cidade. O menino queria pegar o aviãozinho a todo custo. Pulava tentando alcançar o objeto de papel que estava numa altura maior que a dele. De repente, entre as folhas do pé de limão, o menino viu surgir aquela face diabólica. Era o homem porco e a aparência tão terrível quanto se falava. Estranhando o silêncio, a mãe do menino foi até a porta da cozinha e já não o viu mais. Nem mesmo as buscas na mata naquela noite e nem pela manhã puderam encontrar um rastro sequer do pequeno Samuel. Depois disso, as crianças da cidade deram de ficar com medo de sair de casa à noite. As mulheres andavam atentas a qualquer coisa suspeita fora de casa. E os homens andavam combinando uma caçada que desse fim naquele bicho metade porco, metade gente. Depois do sumiço de Samuel, as coisas por ali pareciam que iam se acalmar. Mas era só mais uma ilusão. A noite daquele dia tinha caído lentamente. E logo o povo foi fechando as janelas e as portas. A cidade dormia cedo como sempre. E nem era dez da noite quando alguém surgia pela estrada da BR-316. A figura seguia pelo meio dela caminhando lentamente. Era Hélio, o morador de rua conhecido do povo. Pela mata, o pobre homem era observado. O homem porco não perdia um só movimento de Hélio de dentro da mata. A escuridão fazia com que a criatura não fosse vista pelo homem. Você já fazia uma semana que não comia carne humana. Babava ao ver o pobre andarilho andando na estrada. Hélio finalmente chegou ao ponto onde entraria na rua da praça. Ele voltava da cidade vizinha onde sua mãe morava. Tinha ido visitar ela. Mas antes de dobrar, entrando na rua, ouviu o som de passos atrás dele. Acostumado com as suas caminhadas silenciosas, o homem estranhou aquele som. Quando olhou para trás, se arrepiou todo. Ali estava a criatura tão temida por aquela cidade. Era o próprio homem porco. A criatura estava bem na boca da mata e ameaçava correr em sua direção a qualquer momento. O pobre homem se arrepiava todo a cada passo na terra que os cascos do porco demoníaco davam. Ele entrou na rua gritando e correndo. Pedia para que alguém o acudisse. Atrás dele vinha um homem porco na mesma pisada. Hélio chegou até perto da praça e parou novamente, gritando, esperando que alguém aparecesse. Dizia que o homem porco estava ali, prestes a lhe matar. Mas parecia que ninguém tinha coragem de abrir nem ao menos uma janela. Ainda mais porque ouviram o nome do homem porco. Percebendo que estava só com a criatura, Hélio voltou a correr. Dessa vez, chegou até em frente a uma casa e começou a bater na porta. Abra, seu Teodoro. Abra, dona Célia. Abra que é o homem porco que quer me matar. Dizia ele a cada batida. A criatura estava ali à sua frente e não tinha como escapar. Um pipoco de tiro assustou o homem porco que correu na direção da mata. Foi quando outros tiros pipocaram. Era seu Pacheco, um dos caçadores da região, que tomado de coragem tinha saído em socorro do pobre coitado do Hélio. Cheio de ódio, o homem porco sumiu na escuridão. Tá tudo bem, homem? Perguntou seu Pacheco. Hélio não sabia o que dizer. Por pouco, não virou mais uma vítima daquele ser. Logo, o povo começou a sair na rua. Os mais medrosos apenas abriram as janelas para ver o que estava acontecendo. Seu Pacheco, que não acreditava naquele ser, passou a acreditar naquele dia. Imaginava ser apenas um doido varrido que andava matando as pessoas por ali. Homem de Deus, que diabo de bicho era aquele, hein? Perguntou ele a Hélio. Era o homem porco, em carne e osso, respondeu Hélio. Quem aí se garante de pegar esse bicho desgraçado essa madrugada? Perguntou seu Pacheco às pessoas que tinham saído. Mas não teve um cristão que dissesse eu ou que levantasse a mão. Seu Pacheco sabia que aquela era a chance de pegar o desgraçado do homem porco. Você estava ali na mata, mas e sozinho? Ele sabia que era o mesmo que pedi para morrer. E assim, os moradores foram entrando de volta em sua casa. Hélio foi acolhido por uma senhora. Pelo menos, naquela noite, estaria a salvo. Seu Pacheco ainda ficou ali na frente da casa, matutando sobre aquela aparição demoníaca do homem porco. Ainda estava com a arma em suas mãos. Esse desgraçado não tem um corpo fechado, não. Se não, ele tinha ficado. Falava ele para si mesmo. Se esse bicho sangra, ele morre. Pensava ele. Imaginava um modo de atrair a criatura para enfim matá-lo. Seu Pacheco era um bom caçador e tinha manejo com arma de fogo. E isso era desde quando tinha servido como praça. A madrugada dava entrada junto com o frio agorento. Sentiu vontade de tomar um cafezinho. Que foi, Pacheco? Escutou ele, a voz da mulher de dentro do quarto, lhe perguntando o que é que tinha acontecido. Era o homem porco, Sida. Falou o homem, em voz alta, em direção à porta. Ao ouvir os gritos de Hélio, há poucos minutos atrás, Seu Pacheco ordenara a mulher que trancasse a porta e não abrisse até que ele voltasse. Saiu ele então, armado, encontrando aquela cena do homem porco tentando matar Hélio. A mulher, que morria de medo dessas coisas, perguntava se ele tinha visto de verdade a criatura. Vi sim, mulher. O desgraçado é feio, feito o diabo. Ia matar o coitado do Hélio. Mas quando atirei, o peste correu pro mato. Disse ele, gritando pra porta. E tu não vai entrar não, é? Perguntou ela. Seu Pacheco se virou, mas não teve nem tempo de se assustar. Seu ventre foi rasgado por garras enormes. Era o homem porco, que silenciosamente tinha rodeado a mata, saindo do lado da casa dele. Logo, uma enorme poça de sangue e vísceras se formavam no chão. Ali, o corpo de seu Pacheco estava caído. Pacheco, tu vai ficar aí, homem? Perguntava a mulher, sem nem imaginar o cenário macabro na porta de sua casa. Chamou pelo marido mais algumas vezes e foi até a porta. Lentamente, ela abriu. Gritou de terror assim que viu aquela cena. O chão de fronte à porta estava todo ensanguentado e tinha marcas de sangue que faziam rastro até a mata. Indicavam que algo havia sido arrastado por ali. No meio da mata, o cenário era macabro e aterrador. O homem porco devorava o corpo de seu Pacheco. Pela manhã, depois de ouvirem de Dona Cida que o marido tinha desaparecido, alguns homens saíram em busca de seu Pacheco. E bastou apenas seguirem a trilha de sangue para encontrarem o homem. Não havia sobrado quase nada dele. E aí, meu povo, o que é que vocês acharam desse caos terrível do homem porco? Gostaram dessa nova criatura que chega no canal? E quem quiser ver a parte 2, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Tchau, tchau!